Estou aqui no site da Samsung, na parte de notícias, Samsung Newsroom Brasil, e já está em alguns portais de notícias que replicaram justamente esse artigo publicado por eles, que é bacana porque ele é embasado em uma pesquisa feita pela Samsung lá fora, e que certamente vai bater com o que acontece aqui no Brasil também. Por quê? E aí é só uma nota, né? Digno de nota, assim. O pessoal fala, ah, aqui na minha cidade não funciona, aqui na minha cidade não dá, ah, cidade pequena não funciona. Se tem uma coisa que tem cidade pequena e tem cidade grande, tem no mundo inteiro, é smartphone, né? E o comportamento das pessoas é meio semelhante. Isso é curioso. E olha que o que é interessante nessa pesquisa feita pela Samsung, está aqui já na imagem que eles publicaram ilustrativa. Fotografar. A fotografia nessa pesquisa que a Samsung fez está em destaque. Eles fizeram a pesquisa justamente para celebrar o lançamento desse modelo Samsung A53 5G, 5G que ainda não vingou no Brasil. Mas fizeram uma pesquisa com 1.500 adultos, entre 18 e 25 anos, da geração Z, que é a geração mais nova. 72% se inspiraram a começar um novo hobby como resultado direto de assistir a vídeos em redes de mídia social. Ou seja, replica aquilo que vê, né? E aí até tem um livro bem interessante, o Biology, que fala que você faz aquilo que você vê. Então, as pessoas realmente, uma forma de fazer, as pessoas entenderem, e por que a gente está vivendo uma cultura de aprender pelo YouTube, por vídeos, por TikTok, tutoriais, é que o ver fazer faz com que você queira fazer também. É reflexo, né? Isso é interessante. E a prova disso está no próprio conteúdo aqui. As pessoas têm gastado lá nessa pesquisa, mais da metade, gastou quatro horas ou mais por semana, observando em seus smartphones, o que equivale a 208 horas por ano. É bastante tempo, né? E, claro que não é só a geração Z, mas outras gerações também estão usando a fotografia e as câmeras para capturar seus próprios hobbies. A pesquisa fala que quatro em cada dez pessoas se colocaram atrás de suas câmeras e smartphones para capturar seus próprios hobbies também através das redes sociais. Quando perguntados quais plataformas de mídia social foram mais inspiradoras para encontrar novos hobbies, o estudo revelou que o TikTok, disparado, aqui, 55%. Disparado porque se você pegar um ano, o número é outro e o TikTok não para de crescer. Aliás, sai um outro estudo falando que o TikTok já supera o YouTube, né? Já está superando e cada vez mais avança. TikTok é vídeo rápido, é vídeo curto, embora tenha vídeos longos também, né? O que é um vídeo longo? Vídeo de mais de um minuto já é vídeo longo, né? Vídeos de dez minutos já são considerados bem longos. Quem é esse? Quem que vem na sequência? Não é o YouTube, é o Instagram que também está voltado para vídeo. O Reels representa mais de 40% hoje do tráfego, que são os vídeos rápidos. E agora o Reels tem 90 segundos de vídeo, né? O que é interessante. O YouTube vem em terceiro. O YouTube perdeu espaço, o shorts cresce, mas ainda assim o comportamento dos mais velhos é no YouTube. E nas TVs não tem TikTok, até onde eu sei. Tem YouTube. Então o YouTube tem a vantagem para esse lado. O como fazer vale para comida, para fotografia, para hobbies, para artesanato. Pode ser maquiagem, meditação, tecnologia, ilustração digital. Fotografia de pets aparece na pesquisa com 7%. E aí tem esmalte, criar bolhas de sabão em unhas de gel, umas coisas diferentes. Aí aqui fala, eles estão fazendo uma divulgação do modelo, fala do modelo, e que, entre outras coisas, os jovens adultos estão incorporando seus novos interesses online, com 4 em cada 10, escrevendo seus novos hobbies como incríveis. E um terço como subestimados. A fotografia aparece como o passatempo número 1 da geração Z. Fascinante, né? Pensar que a fotografia... Esse é um dado importante, importantíssimo para a gente. A fotografia é o passatempo número 1 de uma geração mais jovem. Isso é fascinante. Em seguida vem a meditação, com 16% e 13% tricô. Quase um quinto dos entrevistados disse que seu hobby os faz sentir-se livres e que eles publicam conteúdo. 74% disseram que ver seu conteúdo de hobby obtendo bons resultados os deixa muito contentes. As pessoas querem aparecer, poder mostrar aquilo que elas fazem e tudo mais. Aí o que é uma fórmula mágica para ter um bom conteúdo visual nas mídias sociais? Metade, 46%, quase, disseram que é uma boa edição. A câmera vem em segundo lugar. Então, olha só. A primeira coisa como item de hobby é a fotografia. E o segundo item mais importante para fazer um bom conteúdo é a câmera. Primeiro é a edição, que também tem a ver com imagem. O humor vem em terceiro, com 43%, duração do vídeo 38% e ser autêntico 36%. Ou ser autêntico devia ser o primeiro, mas tudo bem. O Galaxy, eles falam do modelo que foi lançado. Olha só, o modelo A53 5G não é um top de linha, mas é um modelo bom. Ele tem uma câmera de 64 megapixels com inteligência artificial, que ajuda na captura de movimentos, uma bateria que dura até dois dias. E tudo isso, a parte da bateria, conta muito também. Aqui fala que para aqueles que postaram conteúdo sobre seus hobbies nas mídias sociais, tem formado um novo negócio online, no momento que querem buscar mais clientes, quase nove em cada dez criadores de conteúdo, disseram que seus posts foram bem recebidos por seus seguidores, ganhando muitos comentários e ações positivas. Mais de um terço, 37%, concordaram que seus seguidores aumentaram em 20% ou mais desde que começaram a compartilhar seu incomum conteúdo de hobby nas mídias sociais. Outras motivações chaves para compartilhar inclui mostrar suas novas habilidades, 26%. Diversão, 25%. Conectar-se com outros, 24% e aprender coisas novas, 23%. Top 30 passatempos da geração Z. Geração Z é a geração de, vamos voltar aqui, quantos anos? É a geração de 18 a 25 anos. São os consumidores de hoje já e consumidores do futuro, do mercado da fotografia. São os novos fotógrafos que estão entrando também. Será que os novos fotógrafos vão ser só com o smartphone? Não sei. Será que eles vão ter o smartphone e a câmera junto, como já acontece com os fotógrafos mesmo, mas a fotografia aparece como o primeiro na pesquisa. Em segundo, meditação. Maquiagem em terceiro. Tricotar. Maquiagem extrema. Tricotar em quarto. Colecionar moedas em quinto. Daí patinação. Colecionar plantas. Bambolê. Origami. Tecnologia de conserto. Pintura. Narração. E outras coisas. É fascinante ver que a fotografia está em destaque na lista. E eu não tenho a menor dúvida que no Brasil, se não está em primeiro, está. Eu acredito que esteja entre as coisas mais feitas pelos jovens, que é fotografar com o smartphone, fazendo selfie, criando conteúdos, ou criando obras com suas câmeras nos smartphones. Uma pesquisa bacana. E o importante também, que a fotografia para os fabricantes de smartphone não é importante, no sentido de ser o principal. é parte de um recurso fundamental. São os features. Então, sempre vai aparecer entre os cinco mais importantes, mas não é só isso. Senão, eles seriam fabricantes só de câmeras. Embora sejam os grandes vendedores de câmeras no mundo hoje. Samsung, Apple, Xiaomi e outras. Mas, é uma moeda cada vez mais importante. E o comportamento desses clientes está conectado com isso. Eu achei interessante a matéria, um conteúdo da Samsung, uma pesquisa bem bacana, que valoriza a fotografia em si. Então, é isso. Obrigado e até a próxima. Obrigado e até a próxima. Obrigado.